Música Olá amigos e amigas que acompanham meu canal aqui no Youtube Então hoje pra vocês aqui mais um vídeo de MU Da nossa série evoluindo um DK Pra depois criar um EMG Nessa sexta-feira eu fiz uma live aí pra mostrar pra vocês Como é que tava o andamento aí dos dois personagens Então se você não assistiu a live Procurem no canal Tem uma live de MU online A última que a gente fez aí Mostrando a progressão do DK e da Elfo Então não deixe de conferir essa live aí Fica aí a dica pra vocês Pra quem não viu e tá acompanhando a série Também faz parte da série essa live aí Então bora lá, bora ver como é que tá o jogo Chega aí Vamos puxar aqui o Aspare Então tô com os dois Na Dungeon 3 Esse aqui a câmera da Elfo Então vou colocar mais 15 de Ah não, esse aqui é do DK Eu tô no DK Então deixa eu ir pra Elfo Aqui, a Elfo tá aqui A Elfo tem mais 5 pontos pra adicionar energia E tem uma nova quest agora a fazer Eu tava ajudando o DK enquanto Eu não terminava Opa Olha, caiu um Chaos Um Chaos aí Chaos, como vocês preferirem Nishamai Então beleza Vamos vender isso aqui Agora A partir de agora vai começar a dropar bastante joia Galera Perguntaram pra mim aí Não foi só uma pessoa Várias pessoas perguntando Como é que faz aí pra dropar mais joias Como é que você faz pra ganhar mais joia Galera, o jeito mais fácil de ganhar joia É você montar um char Pra fazer Chaos Castle Que é aquele evento de derrubar todo mundo da torre lá Crie um personagem pra ganhar aquele evento galera Aí sim você consegue ganhar bastante joias aí no jogo Bom, vou ter que tirar o DK Deixa ela parada só um minutinho Enquanto a gente tira o DK, vem pra Nória Beleza O DK já tá em Nória Certo, vou guardar o Chaos Tentar fazer uma nova quest Deixa eu ver se Alguém vendendo fruits aqui Então galera Se você quiser ver o As lojas que tem no No server É só apertar a letra P Você vai saber quem tá vendendo alguma coisa aqui Então beleza Aqui Deixa eu A mana Vamos ver se Tem nova quest aqui Deve ter quest aqui ó Conquistando a Dungeon Que é quest pra ganhar item Poison Bull Fighter e Dark Knight Pra ganhar Guardian Pants Mais 8 Então é na Dungeon 3 Provavelmente Provavelmente não É lá E Agora a nova quest aí do 121 Poison Bull Fighter Poison Bull Fighter Bora lá Então vamos lá Vou ter que ir na Dungeon 3 galera Bom Teleportando pra Dungeon 3 agora Poison Bull Fighter E Dark Knight Aqui tem um spot Dos dois Se eu não me engano É aqui Aqui ó Esse é o Dark Knight E esse é o Poison Bull Fighter Então vou ficar por aqui ó Aqui é o lugar De pegar esses Bichos aí Bom Vamos pro DK Chegando no DK Deixa a Elfa lá Fazendo a quest Deixa eu ver que level Que o DK tá Tá no level 105 Vamos ver qual quest Que ele tá fazendo Se ele ainda tá fazendo A da Ixi Até 110 A da Da Hell Spider Então essa da Hell Spider Eu vou pular Eu não vou fazer Da Hell Spider Porque é muito chata Essa quest Então vou Procurar evoluir Ele em outro lugar Então vou ajudar A Jurubê Vou fazer a quest Dela lá E ganhar o item Por enquanto aqui Não tem nada de item Bacana pra se usar Bora pra Durgeon 3 Com a Jurubêba Durgeon 3 Chegando nós Como que vamos Ele já tá na barra 9 Já vai pegar mais um level Vai pro 106 Cheguei aqui pra Dar um Um serve aqui Com a Jurubêba Então na Durgeon 3 Aqui Nossas quests Aí de De level 100 E poucos Então quem tiver aí Na progressão No level 100 E alguma coisa Já vai ter aí Como fazer Suas quests Lembrando que você pode Ganhar os sets Nessas quests aí De conquista É No caso da Elf Ela ganha a Guardian E no caso do DK Ele ganha A Dragon A Armadura Dragon Bom galera Vou deixar os dois Char fazendo Fazendo as quests aí E vou passando pra vocês Mais vídeos Conforme a progressão Dos heróis Beleza Então não esquece De acompanhar No facebook No twitter Nas redes sociais E Se inscrever no canal Quem não tiver inscrito Deixar um gostei Favorito Compartilha o vídeo Pra ajudar na divulgação E é isso aí galera Meu muito obrigado a todos Até o próximo vídeo É nóis Fui